ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Suzã abre sindicância para apurar morte de paciente na porta de SPA da colônia Oliveira Machado. Mãe e filhas são presas por tráfico de drogas no Petrópolis, zona sul da capital. Polícia investiga o uso de dinheiro falso no comércio de Parintins e três adolescentes são apreendidos. Rio Negro está a menos de um metro da cota de emergência em Manaus. Polêmica no festival de Boi Bumbá, garantido e caprichoso, desmentem boatos sobre redução nos dias de apresentação. E ainda, produtores de carvão ilegal desafiam a polícia e contribuem para o desmatamento no Estado. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Secretaria de Saúde do Estado abriu uma sindicância para apurar se houve negligência na morte de um homem. Ele faleceu na porta do SPA da Zona Sul, na colônia Oliveira Machado. Este vídeo, feito com um aparelho celular, mostra o momento em que Maison Gomes Figueira, de 21 anos, chega ao SPA da Zona Sul desacordado na caçamba de uma caminhonete. As imagens foram feitas na manhã do último sábado, minutos depois da vítima ter sofrido um mal súbito. Maison passou mal enquanto conduzia uma lancha nas proximidades do terminal pesqueiro. Ele foi socorrido por pessoas aqui mesmo, que o levaram para o SPA, a menos de 200 metros do local. Este homem explica como resgatou Maison ainda no Rio. Fui olhando, o bote ia só rodando já. Aí eu corri para lá e socorrei ele, ninguém queria pegar o rapaz. Aí eu fui lá, chamei o cara, entrei no bote, aí salvei o rapaz. Anderson é tio da vítima. Ele acredita que a demora no atendimento médico pode ter sido determinante para a morte do sobrinho. Fecharam a porta do SPA, os meninos tiveram o que arrombar, mas mesmo assim não atenderam, foram atender ele 7h20 da manhã, de 6h20 a 7h20 da uma hora. Mas as imagens das câmeras de segurança do SPA mostram que o paciente foi atendido em 10 minutos. Ele chega às 6h41 e é removido às 6h51 com a chegada de um policial militar. Isso porque os servidores de plantão se sentiram ameaçados pelas pessoas que traziam Maison. Este funcionário do SPA explica que em situações semelhantes, os plantonistas já foram ameaçados até de morte. A gente vive sobre essas ameaças constantes. Que tipo de ameaça? Como é que eles falam? Se não salvar, você não vai chegar vivo na sua casa. No prontuário de atendimento estão as informações de que o paciente entrou no SPA já sem vida e o Instituto Médico Legal foi acionado. Segundo familiares, Maison já havia passado mal com problemas cardíacos. Lá o médico disse que ele estava com um sério problema de coração, entendeu? Então desde aí ele já vinha desmaiando, entendeu? E inconsolada, a mãe do rapaz pede justiça. Ninguém sabe a dor que eu estou passando. Só quem sabe a dor que eu estou passando é quem já perdeu um filho. A Secretaria de Saúde do Estado já abriu uma sindicância para apurar as responsabilidades. O processo administrativo deve ficar pronto em até 30 dias. Amanhã é o último dia para declarar o imposto de renda. Ao vivo, Amaral Augusto traz um balanço das declarações. Até agora, boa noite, Amaral. Boa noite, Marcela. E a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo, muito obrigado pela sua audiência. Até agora, com números fechados pela Receita Federal, até as 4 da tarde de hoje, pelo menos 264 mil declarações foram recebidas no sistema. Isso representa mais de 80% de um total de 319 mil declarações esperadas para este ano. Os números chamam a atenção exatamente porque os rendimentos tributáveis de quem deve declarar chegam a R$ 26.816,55. Quem ganhou acima disso, em 2014, precisa fazer a declaração. E o prazo está acabando, afinal de contas, amanhã, até as 11h59 da noite. É o prazo que o contribuinte tem para acertar as contas com o Leão. Outro número, Marcela, que chama bastante a atenção é o de pessoas que deixaram para a última hora mesmo. Pelo menos 55 mil declarações ainda são esperadas aqui no Amazonas. E eu vou confessar para você, eu estou entre esses 55 mil que sempre deixam para a última hora. Afinal de contas, você sabe, a gente precisa fazer as contas, tem que adequar tudo direitinho, porque o imposto de renda é coisa seríssima. Precisa ser tratada dessa maneira. Volto com você, Marcela. Bom brasileiro, Amaral Augusto, para a última hora. Eu já fiz a minha, hein? Bom, depois do intervalo, você vai ver. Por isso, investiga o uso de dinheiro falso em Parintins. E ainda, mães e filhas são presas em flagrante por tráfico de drogas na Zona Sul. É já, já.